No campo do Floresta, o Retranque encara o Blupão Canova Bem Bons Salgados, a Estamparia Bimo joga contra o Juventus e o Roma Margem Esquerda joga contra o Freico Madre MD Veículos. No campo do 7 de setembro, o Martins Bar Distribuidor encara o Ajax Ferro Velho Borba Milão Restaurante Aço Vale. O 7 de setembro joga contra o Real Matismo e o Força Jovem encara o Esporte Clube Cedrense. No campo da hora, Loteamento São Pedro e Cruzeiro Itaipava fazem o primeiro jogo, Ferroviário, Agropecuária Gaspar e Moreia Imobiliária Classe A entram em campo logo após e na sequência tem Deportivo Brusca André Rezini contra o Volta Grande. No campo do Marcelo Pofo, tem Juventus e Sociedade Cruzeiro enfrentando o Fofix, a Sociedade Santos Dumont jogando contra o Uruguaiana e o Araude encarando o Lois HLS. E por fim, no campo do Canarinhos, o Hot Car Estação joga contra o Olimpiakos, o Ciro Halakids Agropecuária Girassol encara o Baixada e o Bela Vista joga contra o Têxtil.